Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando aqui com vocês hoje, sem muita inolação, tem muita coisa hoje, viu? Hoje o dia tá quente, tem bastante vídeo pra vocês aí, então fiquem ligados. Começando aqui com o Rubião Mosqueira, o Nexilo, o Pesqueso, no Santa Susana. Muita gente gosta muito desse cara, todo mundo sempre marca, pô, é um monstro, é um freak. Realmente, ele é um cara gigante, ele é um freak, mas em termos de bodybuilding, de fisiculturismo, o físico dele tem muitas falhas. Os braços são muito pequenos, precisariam ser muito maiores, tem uma falta geral de detalhe, femoral pequeno, não é proporcional, tava mal condicionado, precisaria estar muito mais seco. As poses dele também são muito ruins, ele não segura as poses, ele não faz boas transições. Os dorsais dele também estão bem lisos, poderiam ser melhores. Então assim, é um físico que chama muita atenção, é um físico freak, é um cara grande, tem um frame grande, e por isso faz com que ele chame atenção. Tem também articulações aí muito grandes, que não dão assim um aspecto muito bonito, não dão uma fluidez muito legal pro seu físico. E a prova disso foi a colocação que ele ficou. Eu não achei a colocação final, mas tem a premiação. Tem uma foto lateral aqui, top 3 são esses caras aqui, ele ficou aqui, ó, em quarto, quinto lugar, bem no canto. Sem dúvida nenhuma, muito maior que os outros, muito mais volumoso, mais falta, aquela polidez, falta. É quase como se fosse um strongman ou alguma coisa assim, que fez uma dieta dentro do bodybuilding. Não tem um físico tão proporcional, não tem um físico que flui tão bem assim, ele vai sofrer um pouco aí. E ele não teria tanto sucesso, ao contrário do que muita gente fala, muita gente espera, ele não teria muito sucesso dentro da Proliga, dentro de shows da NPC amadores de nível um pouco maior. Ele tomaria uma tinta bem grande aí, a menos que ele melhore muito o físico dele. Melhore a sua imunidade consumindo a glutamina mais bem avaliada do mercado. Glutamina Growth auxilia na resistência e nas infecções, e na regulação das funções intestinais, ideal para quem busca alto rendimento nos treinos e uma melhor qualidade de vida. Glutamina, 250 gramas por apenas R$ 43,20, à vista. Quem pesquisa, escolhe a Growth. Compre já em gsuplementos.com.br. O Ryan Clare postou isso aqui alguns dias atrás já, mas a gente tem que falar. Ele falou assim que esse aqui é o meu famoso olhar de matador e tal, porque tá quase na hora do jogo. Vocês podem dizer porquê, ou vocês podem dizer quando. Quando será que ele vai competir? Se isso aqui for atual, ele tá muito bem, tá muito grande. Meu braço, ele sempre teve bom, né? Não tem muito o que dizer. Deve competir ou no Tampa ou no Chicago Pro. Tem muita gente, tem rumores aí, que tem alguns atletas deixando o Chicago Pro pra irem competir em Tampa. O que seria uma sinalização um pouco mais clara aí, que talvez o Royal Winkler esteja se dirigindo para o Chicago Pro. Vamos ver como vai ser, vamos aguardar aí também. Ele não fala muito, deve revelar o negócio meio que em cima da hora. Vamos continuar aguardando o Royal Winkler, porque com certeza esse cara vai buscar uma vaga pro Olimpia e com certeza ele vai ser um fator no Mr. Olimpia esse ano. Uma boa notícia agora, ó. Saiu agora cedo, um pouquinho menos de uma hora atrás. O Pacholó que postou isso aqui, olha só que coisa boa. Chegaram as malas, na verdade, chegaram parte das malas. Olha só o que ele falou. Olha só, pessoal. Pelo menos uma parte das malas foram resgatadas. Precisei da força policial pra isso. E ainda precisamos localizar uma mala do William Martins e uma da Cacau Wellness Pro. Depois vou contar no canal que rolou uma loucura tudo isso. Cara, o que será que deve ter rolado, hein? Não consegui falar com o Pacholó que ainda, mas possivelmente deve sair um vídeo aí. Todo dia tá saindo vídeo no canal dele, meio dia, então se ligue aí no canal do Pacholó que... Porque sempre tem atualizações aí dele e do time dele que tá lá pro Portugal. E ele sempre conta os pormenores de como fazer essa aventura aí. Tamo torcendo muito, cara, pra que tudo cheia, pra que eles encontrem. E é um grande alívio ter as malas aí. Porque, cara, imagina só, você tá num outro país, você fica horas no avião, horas em aeroporto, chega cansado na sua casa, no seu hotel, quer tomar um banho, quer trocar de roupa. E não tem a roupa, cara, não tem o banho, não tem nem a sua coisa pra fazer higiene pessoal, de repente. Não tem tanta coisa assim. Então é uma situação muito complicada que eles viveram lá. E agora, finalmente, aí quase depois de uma semana de chegar, eles tão conseguindo pegar parte das malas, pelo menos. E vamos torcer pra tudo ter certo, pra que isso influencie o mínimo possível na preparação deles, na finalização deles. E que todo mundo que tá ali junto com o Pacholó que possa ter uma excelente competição. O William Martins coloca aqui, ó, finalmente, agora a Sunga já tem. Então, assim, a parte boa que ele não precisava trovar com a Sunga, né? Que era uma grande preocupação, não é tão simples assim. Às vezes é encontrar uma Sunga do tamanho do William. E vamos continuar acompanhando aqui essa trajetória, essa epopeia, essa luta dessa galera toda que tá aí em Portugal. Tentando fazer o melhor possível nesse show. Um outro cara que atualizou o físico shape hoje foi o Ed Palmeira, que tá literalmente insano. Olha só as costas dele. Pô, o Ed é muito bom, né, cara? É um cara com potencial muito grande. Vem trabalhando muito duro. Vem tendo um grande apoio aí. Isso é muito importante. Olha só, cara, essas poses de costas. Muito legal, muito desenvolvido. Ele é um cara que eu não canso de elogiar, porque eu realmente acho que ele tem um potencial enorme. E é um cara que vai dar muita alegria pra gente ainda. Vale a pena seguir o Ed Palmeira por lá. Segue ele no Instagram. Acompanha tudo lá o que ele tá fazendo. Ele tem postado bastante coisa. E pra quem curte o esporte, isso é muito legal. Saiu um vídeo ontem naquela da Max Titânio, com o Cariani treinando o Ramon. E o Ramon também, tá cada vez mais seco. Aparentemente crescendo um pouquinho aí também. Mas o que a gente pode notar mais é que ele tá secando aí um pouco mais. E tá secando um pouco mais rápido. Eles fizeram treinos aí de posterior de coxa e glúteos. E no final do treino, o Cariani falou um pouquinho ali. E fez uma declaração de que tinha algo meio que definido aí. E que essa seria a última vez que o Ramon iria mostrar o físico dele. Ou atualizar o físico dele publicamente antes da competição. Então, eles têm uma competição em mente pro Ramon aí. Não falaram qual vai ser ainda. A esposa do Ramon já meio que deixou no ar. Que tava com passaporte. Que tava ali tudo em dia com o shape. Que faltava só revelar a competição. Também dei mais dicas aí do Cariani agora. Então, vamos também continuar aguardando aí, acompanhando. E torcer pra que eles revelem logo. Porque tá todo mundo muito curioso. E todo mundo torcendo muito pra que o Ramon vá competir logo. Possa mostrar o shape dele. Mostrar o potencial dele no palco. E o mais importante, né cara? Voltar a competir. Porque eu acho que isso pro Ramon é muito importante. Ele precisa competir muito. Pra pegar mais experiência. Pra refinar o físico dele. Pra se tornar melhor ainda. E todo mundo, o Brasil inteiro, quer ver o Ramon competindo. E torce muito pro sucesso dele. No fim do vídeo fizeram aí a motorização de poses. Ele posou. É o Ramon, cara. Assim, a gente tem visto muito o Ramon posando. Tem visto muita autorização de shape dele. O que a gente pode dizer é que ele tá ficando um pouco mais seco. Não tá perdendo volume. Continua super impressionante. E quanto mais seco ele fica, mais impressionante ele fica. Tem pontos no físico dele que precisam melhorar ainda, obviamente. O trabalho em construção. É um cara com potencial quase que limitado. Mas ele tá em construção. Precisa evoluir algumas partes ainda. Mas, de qualquer forma, tá sendo muito legal vê-lo aí nessa fase. Nessa vontade de competir. Nessa animação toda. E isso é muito importante pro Ramon. E isso é muito importante para o desenvolvimento do físico dele. E eu tenho certeza que a gente vai ver uma grande evolução do Ramon nos próximos anos aí. Conta pra mim o que vocês acharam do físico do Ramon. Quero ver todos os seus comentários. E aproveita e tá lá comentando. Deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Miguel Chaim. E vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!